Música Oi pessoal que acompanha o Saldois Brasil, vou mostrar para vocês como colocar o adaptador de supressor de som da Ebanix É muito simples, este é o adaptador, ele já vem com uma proteção para a rosca, você vai retirar aqui Este aqui é o supressor, este é o adaptador, você vai começar a rosquear aqui Eu não vou fazer muita força porque é apenas uma demonstração Vai retirar esta tampa aqui, cuidado que tem uma mola aqui dentro Então você tem que tirar com cuidado, senão vai espirrar esta mola longe A mola vai parar longe, então você tira com cuidado São poucas voltas, não há muitas voltas Ok, saiu, a mola está aqui E tem esta outra tampinha aqui que é de Tecnil, é um plástico enregistrado Ele tem que voltar para o local dele Está aqui O supressor está pronto O adaptador e o supressor Tá